Fala meu povo galerístico, ó, é, onde tá ele né? O que você não tá? Do apetalado Estamos indo ver o nosso novo apartamento De quem? Da Tata Ah, é da Tata, não é nosso não né? É da Tata É, nós compramos um apartamento e... Mas não pagou ainda, tá tudo embaçado, mas é o seguinte, é... A Redonda pegou a chave e nós vamos lá ver o apartamento agora Cadê a máscara aí? Aquela ali é a Redonda Pera que você pegou a máscara Não, vocês não pegaram a minha Quem pegou a sua? Vocês não pegaram Pera que é você que tem que pegar, você não vai poder entrar, tá? Acha a chave que nós vamos lá ver Você sabe onde é, Robinho? Nós que sabemos, eu lembro dele Eu fui o primeiro de casa aí lá Foi, mano Hã? Ele foi o primeiro de casa aí A pessoa tinha aparecido Atenção meu povo galerístico Estamos próximos Estamos próximos Ih, Erika, cadê o muro dali? Gente, vandalismo, hein? Tinha um negócio aqui que destruíram, ó Não tinha um negócio aqui? Tinha que desconstruir Qual que é a sua... Qual que é o meu apartamento? É o de lá É o primeiro Primeiro tá É de lá, então Ela não pode filmar Porque não pode filmar a cara Pode filmar a cara do cara lá da portaria? Ai, do sério? Ô, Robinho, você não pegou a máscara pra ela? Não pegou Você não vai entrar, Érica Me dá a chave aí Você não vai entrar no meu apartamento Desse jeito, sem máscara Fica abogada, hein? Ficou? Ô, Érica Oi Não, eu comecei a estivesse indo pra casa dela, né, pai? Não, mãe, não interessa Tem que ir de máscara Tá na rua Ó O meu apartamento que eu comprei Eu não gosto desse time Mas é aqui, ó No Residencial Barcelona É aqui, ó Tá o quê? Não tá, não Gente, a minha vaga A minha vaga de... Vai lá filmar o chão A minha vaga de carro O que que tá escrito lá? Ô, pai Vai lá filmar o chão Ai, bolinha, tá escrito Vai lá Tá escrito bolinha Não tá Ele vai editar, Robinho Vai lá Não, não tá escrito bolinha, Érica Não tá Érica, onde é o seu coisa? Ai, calma É esse primeiro aqui, ó Ó, o meu não é ali Ó, eu falei o seu Que eu perguntei se era dela Mas não é dela, é meu, tá, gente Eu vou pôr assim o título do vídeo É, visitando apartamento novo Não disse de quem Não precisa falar de quem Ó, não é ali Não é ali Não é lá embaixo Ih, caramba A casinha atrapalhou Ainda bem que é aqui Agora que você vê a ladeira Por que, Érica? É até subida? É em cima, eu tô falando É ali, tá Então, daqui a pouco nós voltamos Fabinho, o que você tá fazendo? Gravando, senhor Ô, nós estamos aqui No Residencial Barcelona Visitando meu novo apartamento Mas Eu deixei a minha filha Pro digital dela Lá no portão pra entrar E também É, ela Deixei ela ficar com a senha Pra poder entrar aqui no negócio Não é nesse Nem na Qual que é o nosso? O meu, quer dizer Ai, por que que eu pergunto o nosso, né? Tá lá, Érica Porta em manutenção E agora? Ah, se eu der pra estar aberto E agora? Você não tem a chave? Não Eu moro no bloco 2, tá, pessoal? Eu moro aqui nesse bloco 2 No barcelona Por que mentir? Quando você fala que eu sou mentiroso Assim na minha cara? Mentiroso Você me chamou de mentiroso? Não Na minha presença? Sim Eu deixei a senha da porta ali Pra entrar no meu apartamento Com a minha filha Mas ela esqueceu lá no negócio Eu deixei também o dedo com ela O dedo dela com ela Pra ela poder digitar lá Pra entrar no portão O meu apartamento é aquele ali, ó Tem o de baixo Da terra O meu é aquele É terra O nosso é no primeiro andar, hein? O nosso não é meu Por que que eu falo o nosso, Érica, hein? É meu, né? É meu Mas é seus filhos Então é nosso É uma descida do caramba Deixa eu ver se vai dar Pra dar o zoom aqui Na descida Que ela tá desanimada Ó, ó, ó Vai lá ver a piscina, pai Vai Vai, 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 vai Verdade A melhor coisa que eu gostei aqui Da onde eu vou morar futuramente É dessa parte aqui, ó Vai lá Não, Érica Você não sabe o que eu tô mostrando, Érica Tô mostrando um negocinho de brincar ali, ó Eu gostei dali Apesar de ter também uma piscina Mas é que esse negócio do Covid Eu acho que tá fechado Logicamente Eu passei a senha pra ela, gente Agora ela É pra ser essa Eu não sei como que ela Nossa senhora, Érica da Silva Muito bom, tá chamando Almoço aqui, ó Almoço? A senha? Não Sua cara A cara, ela não falou? A senha, almoço Comigo Não falei nada disso Falou sim Almoço Para de me filmar Eu vou filmar o meu apartamento ali O dois, ó O de cima Se não é eu Eu que soube Eu que sei a senha no negócio É, ó o barulho Ó o barulho Talvez se decora esse negócio Eu mando no WhatsApp pra mim A inimiga do Kung Fu Panda A inimiga da minha esbalinha A escada A escada Olha, tropicando O que que tem ali? Nada Mais uma escada Primeiro andar, nós Eu moro no primeiro andar Vem, companhia Nossa, por que que ela já não veio com a chave da vó? Porque é igual a chave de casa O barulho Chegamos aqui no meu apartamento Mostrar pra vocês Aqui, eu acho que é a sala Ali ali esbolinha na janela A janela nossa tem vista para o mar O mar artificial Que é de piscina E tem a vista para o meu lugar preferido Que é o parquinho Não sei se vocês vão deixar eu brincar no parquinho Mas tudo bem Aqui é o que? A cozinha? Roubaram tudo as nossas coisas Cadê o nosso fogão? A nossa máquina de lavar? A nossa geladeira? O nosso tudo? Aquele negócio que tá lá na tia Dá pra pôr aqui? Oh yeah Tem as suas carnes Você vai me dar um então? A sua geladeira É o seu torneio melhor que a nossa O que que é aqui? Alô? É pra pôr o outro Alô? O... 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 Vocês já levaram tudo. Cadê o motor higiênico? Aí não tem também. Atrás da porta não tem nada também ainda. Deixa eu ver. Aqui é o quê? Aqui é o outro quarto. Como assim o meu? Por quê? É fofo. O chão é fofo, né? Você pisa no chão e parece que é meio fofo. Mas nem na hora que eu levantar a cama, ó. Bum. É. Pera aí. Ali, ah. Ali a porta de entrar. Pô, da hora, meu. Eu gostei. Alô, uma pizza de morango? Com maracujá. É. Tá pedindo uma pizza. Não tem morango? Ai, caramba. Framboesa. Tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti. Por tutti frutti. Obrigado. Quanto tempo? Ah, não vai vir? Por quê? Não tem? Ah, beleza. Então, consera o pedido. Tchau. Ah, não tem ninguém lá do outro lado da linha. Foi engano. Ah, tem um tanque aqui pra lavar roupa. Pena que a minha esponha não é fã dessas coisas. Lavar roupa. Lavar louça. Lavar coisa. Eu lavo sim. Ah, e lava a coluna da outra. O quê? Ah, é só ligar no bojão. O gás e a água é tudo junto. Ah, tudo junto? E a coisa é separada? A energia? Isso, eu tenho que ir lá. Olha, tem que ver o que eu tenho para fazer isso aí. É um esponha, Tia, que eu te chamo. Que vai vir. Eu vou ver quanto que fica. Ver quanto precisa. Ver quanto que fica. Eu te dou aqui mesmo. Então nós estamos aqui no meu apartamento, que por enquanto não tem nada. Aqui vai ser o meu estúdio, hein? Aqui, deixa eu ver se dá para fazer um estúdio aqui de gravação. Põe a câmera aqui. Deixa eu ver se dá. Cadê o canto da parede? Ih, perdeu o foco. Cadê? Estou sendo um chico-teco. Para dançar isso é uma bomba. Para bailar isso é uma bomba. Eu só sei esse pedaço bomba. Eu só sei essa parte bomba. Bom, então, gente, esse é o meu apartamento. Futuramente vocês não vão me ver aqui porque eu tenho vários aqui. Eu comprei um monte. Eu tenho mais uns três lembar. E é isso. Deixa eu ver. Aqui é a janela. Eu ia ir daquela janela ali. Tem que ir de todas as janelas. Aqui é a janela. Vamos encerrar mostrando para vocês o céu de anil. Bom dia. Estamos aqui em Madrid. Ah, não. Barcelona. É Miami. É Miami? É. Mas eu gosto... Ah, então tá certo. O que vocês estão falando? É verdade. Estamos aqui na piscina olímpica. A olímpica é a do lado. É essa daqui, ó. Aqui é a olímpica. Lá é a de criança. Aquela ali a gente afoga. A de três metros é de criança. A olímpica nossa é essa daqui de um metro e meio. Onde vai vai agora? Aqui é o meu lugar favorito. Eu já pedi já para deixar passe livre para mim quando eu vim aqui coisar. Eu não sei se vai me caber nessa casinha ali embaixo, mas eu quero brincar ali. Olha a diferença. Não é funda. Essa daqui não. Não. Olha a diferença dos dois. Não é funda. Essa eu acho que não. Essa é rasa e aquela é funda. Não é funda. Robinho, olha a bolinha e olha a bolinha daquela. Olha a diferença. O tamanho que tá. Essa é rasa e aquela é funda. É isso que eu tô falando. Tá bom, vai. Não é nada. Obrigado. Onde nós tá indo agora? Olha, não pode entrar, viu? Para entrar nesta área está sujeita a multa. Ai. Olha, nós não entramos não, hein? Nós só estamos passando. Ih, caramba. Ela que mora? Ela vai ficar sem... Glória, sai daí, Glória. Glória, sai. E aqui é o balão de festa. Você viu? Olha, Erika, olha. Ué, o que ela tá fazendo lá do outro lado? Peraí, 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 peraí. Estamos lá do outro lado. Nós estamos vendo. Um gato preto. Um gato preto. Põe ele na janela. Vou ter mais sorte ainda, querido. Um gato preto na janela. Cadê a sua vaga, Erika? É a primeira. Nossa, eu gostei dessa vaga. Você já... Não gostei. Por quê? É bom pra quem entra, mas pra quem sai é ruim. Você vai ter que sair dali e dar a volta pra sair. Pra entrar, você já desce ali e vira pra ela. Agora, pra encerrar o vídeo... Só ser... Aqui no meu apartamento. Só pra vir. No meu apartamento redondo. Pra que fazer isso? Isso o quê? Talvez a pessoa tenha carregado. Aí, ó. Estão vendo que tem a letra B, a letra L e a letra O? De bola. É um zero. É um bolinho. Não é um zero, isso é um L, ó. Então a gente encerra o vídeo mostrando a vaga da Miss Bolinha. D-L-I-O. Específica. Não é clandestina. Miss Bolinha, Robinho, é a entrada do negócio. Deixe seu like, deixe seu comentário. E futuramente, é nóis. E akhirinha... E aí, sejam... Obrigado.